O número de espaços no cemitério municipal Jardim da Saudade de São Lourenço do Oeste está atualmente em 1.247 Porém, devido ao crescimento populacional e o aumento no número de óbitos na região, o local tornou-se pequeno Para resolver essa questão, a administração municipal comprou um terreno adjacente ao cemitério para ampliação Esse terreno que a gente adquiriu faz com que a gente dá uma garantia de mais ou menos de 12, 15 anos A gente não precisa mais se preocupar com o cemitério de São Lourenço do Oeste Ou seja, as pessoas que vêm a falecer têm o seu espaço ou local tranquilamente na faixa de 12, 13 anos Isso que é importante A fase de terraplanagem para a expansão do cemitério foi concluída e agora serão iniciados novos trabalhos no local Os próximos passos agora tem uma tubulação para fazer que é meia grande, a gente vai fazer logo em seguida E depois a gente vai fazer o planejamento, abrir as ruas, tem que abrir as ruas do cemitério Tem locais que a gente vai pôr grama e tem locais que a gente vai pôr paver também para deixar o cemitério bonito Além do cemitério localizado na Avenida das Nogueiras, há outro na área central que também está com capacidade esgotada Com a ampliação do cemitério Jardim da Saudade serão disponibilizados mais 1.150 espaços para a construção de sepulturas e jazigos Nós temos um padrão, a secretaria tem um padrão, foi destinado um padrão Tem os locais que você pode construir um jazigo e tem locais que não pode construir Então o cemitério, lá tem três partes do cemitério Então três partes, onde tem as crianças, tem os adultos e onde tem o jazigo também Então vai destinado, a pessoa vem aqui, não, eu quero construir um jazigo, quero comprar um terreno para construir um jazigo Já tem um local mapeado para isso, então é bem traçado Eu já vi que nós temos outro cemitério aqui no centro, claro, faz muito tempo, que está ali muito tempo Não foi traçado, bem traçadinho, hoje dá para ver, não tem as ruas praticamente, tem uma, duas E o resto, um encontra a outra, fica difícil E lá não, lá você entra no cemitério, você vai até no final da rua e nada atrapalha Os túmulos estão bem alinhados, então e as ruas também abertas, sem problema nenhum